ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, sargento da Polícia Militar reage a assalto e é morto na Zona Norte de Manaus. Na Ramos Ferreira, no centro, suspeito de assalto é morto com dois tiros nas costas. Em Parintins, polícia prende mulher suspeita de matar aposentada de 84 anos. Eleições, TRE apreende bandeiras de candidatos e moto com aparelhagem de som sem licença. Muita gente deixa a capital com destino ao interior do estado para votar neste domingo. E ainda a gente conta pra você quem seriam os candidatos ideais de trabalhadores comuns, como taxistas e professores. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na véspera da eleição, uma fiscalização do TRE pelas principais zonas aqui da capital apreendeu bandeiras de candidatos e uma moto com aparelhagem de som que estava trafegando sem licença. Os fiscais saíram do TRE às 9 horas da manhã. A primeira parada foi no cruzamento da avenida Djalma Batista com a Pará. Durante a fiscalização, alguns cabos eleitorais tentaram fugir. Não é o coordenador não. Essas bandeiras estavam afixadas, presas nos postes de iluminação e nas placas de sinalização de trânsito, que é vedado pela legislação eleitoral. O material foi apreendido. Da zona centro-sul aqui da capital, a fiscalização seguiu para a zona norte. Aqui nas entradas dos bairros Mundo Novo e Manoa. E aqui também foram encontradas irregularidades. Os fiscais tiraram as bandeiras deste carro e também autuaram este motociclista que estava sem a licença da SEMAS. Documento obrigatório por causa da poluição sonora. Essa propaganda estava com bandeiras que estavam fixas no veículo, que não é permitido pela legislação eleitoral. A próxima parada foi na zona leste. Aqui as irregularidades se repetiram. Uma a uma, as bandeiras foram tiradas dos veículos. Infelizmente, eu não sabia, mas eu quero pedir desculpa, viu? Eu vou tirar a minha agora. Amanhã, no dia da eleição, você, eleitor, pode ajudar na fiscalização do TRE. As denúncias podem ser feitas por meio da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral e também pelo aplicativo Pardal. E na noite desta sexta, o TRE inaugurou o Centro de Divulgação, que deve trazer mais transparência durante a apuração de amanhã. O Centro de Divulgação vai informar, por meio de boletins, como está a apuração de votos e também as principais ocorrências da capital e do interior durante as eleições. Dando, então, os quantitativos de sessões que funcionaram até o final do dia de forma totalmente eletrônica e, eventualmente, que a gente não deseja, claro, aquelas que foram para voto manual, que vão requerer, então, uma votação mista, uma apuração mista. O que acontece também depois das 17 horas é que nós vamos acompanhar e vamos mostrar o status da transmissão, de recebimento dos boletins de urna. O objetivo é trazer mais transparência para o pleito de 2016. Para isso, a população vai poder acompanhar as notícias por um telão de LED instalado na Avenida André Araújo, na zona centro-sul da capital. Agora, a gente vai evitar a disseminação de boatos, porque a imprensa vai estar aqui dentro, vai estar acompanhando tudo de perto e vai poder levar toda essa segurança de informação para a população. De acordo com o presidente do TRE, o Amazonas está preparado para realizar as eleições. Pela primeira vez, todo o Estado vai testar o voto biométrico. Está tudo preparado, tudo dando certo, todos aqueles pontos que haviam de dúvidas ou mal resolvidos, nós conseguimos fechar. Este ano, nove candidatos disputam a Prefeitura de Manaus e 1.411 disputam 41 vagas na Câmara dos Vereadores. E você, eleitor, que vai amanhã às urnas, sabe o que pode e o que não pode ser feito durante a votação? Quem explica para a gente é o repórter Fred Rocha, que está ao vivo lá da sede do Tribunal Regional Eleitoral. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Exatamente, estamos aí na véspera das eleições municipais, então é muito importante saber o que pode e o que não pode. Olha, vamos começar pelo que não pode. Não pode mais comício, não pode reuniões privadas e públicas para promover o nome do candidato, nem também carro de som, aí se enquadra também as motocicletas com aparelhagem de som na garupa, como você viu agora há pouco na matéria, isso também não pode. Não pode a panfletagem, não pode também a colocação de adesivos ou papéis em imóveis públicos. Em privados pode, desde que seja até meio metro quadrado. Carreata, caminhada, nada disso pode. Em relação à TV, também acabaram as propagandas eleitorais gratuitas, portanto não pode, nem no rádio, nem na TV e também no jornal impresso, nada disso pode. Agora, eu sei que é muita coisa que não pode e é bom você ficar atento a isso. Algumas coisas podem e é também importante você saber disso. Se amanhã você quiser colocar um adesivo de tamanho 50 por 40 centímetros no seu carro, pode tranquilamente. Se você esquecer o número do seu candidato, você não pode levar o Santinho lá para a eleição, mas você pode anotar o número e colocar no papel em branco e levar até a sua zona eleitoral. Portanto, essas coisas são importantes. Também é propaganda pela internet, você pode pelo Facebook, pelo site e também pelo WhatsApp. Agora a gente vai conversar com o Valdinei Siqueira, que é do judiciário, que vai conversar com a gente, secretário judiciário. Quais são as sanções previstas para as pessoas que infligirem essas regras? Boa noite a todos. A sanção prevista é em flagrante delito, o eleitor pode ser detido, pode ser preso e vai para a Polícia Federal para isso. E a multa por propaganda eleitoral irregular vai de 2 a 8 mil reais. Ok. Agora a gente tem também, aqui em Manaus, pelo menos mais de 1 milhão 250 mil eleitores. Na verdade, é muita gente para fiscalizar, né? Sim, exatamente. A Comissão de Fiscalização Eleitoral está trabalhando, como você já colocou, está nas ruas. E o eleitor também pode ajudar o TRE a fiscalizar. Qualquer eleitor que tenha notícia de alguma irregularidade pode ligar para o 0800 do TRE, que é 0800-096-0004. Repetindo, 0800-096-0004. Além disso, como você já falou do aplicativo Pardal, qualquer eleitor pode fotografar, filmar e enviar para a gente qualquer denúncia, qualquer notícia de irregularidade. Muito obrigado pelas suas informações. Essas pessoas, esses eleitores vão votar em 3 colégios eleitorais, em 3 zonas, 13 zonas eleitorais que existem aqui na capital. E aí, são 1.411 candidatos a vereadores. Só 41 vão para a Câmara Municipal. Dos 41 que aí estavam, 40 estão brigando pela reeleição e você já sabe, candidatos a prefeitos, existem 9. Você já escolheu o seu? É bom ficar atento a todas essas informações para amanhã não dar nada de errado. Priscila, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Esse foi o Fred Rocha, ao vivo, na sede do TRE, aqui na zona centro-sul da capital. Em Parintins, a Justiça Eleitoral faz os últimos preparativos para o pleito de amanhã. Aqui na quarta zona eleitoral, está tudo pronto para a realização de mais uma eleição municipal. Estamos agora preparando as sessões eleitorais, montando com as equipes de trabalho, distribuindo as urnas nos locais respectivos e aparentando as arestas para os últimos momentos. Parintins é o maior colégio eleitoral do estado do Amazonas, com 64 mil e 45 eleitores. Desse total, 47 mil 857 eleitores votam na zona urbana. 16 mil 189 votam na zona rural. Ao todo, a quarta zona eleitoral tem 222 sessões e o local de maior votação é a escola estadual Dom Gino Malvestio. Neste local, votam 4 mil 559 eleitores. O juiz da quarta zona eleitoral, Fábio César Olinto de Souza, vai abrir oficialmente a eleição no dia 2 de outubro, domingo próximo, com uma mensagem direto do estúdio da TV em Tempo, SBT. Agora há pouco, o magistrado esteve na emissora e gravou a sua mensagem. Por volta do meio-dia de hoje, Fábio César Olinto de Souza comandou pessoalmente uma operação no centro da cidade de Parintins para combater a compra de votos. Já em Tefé, a expectativa é para uma das eleições mais disputadas dos últimos anos. O município também vai receber reforço na segurança. Os detalhes com a repórter Luísa Maria. Aqui em Tefé, as 123 urnas eleitorais já estão sendo instaladas nos 29 locais de votação. O Tribunal Regional Eleitoral informou que o esquema de segurança para o dia do pleito já está montado e contará com tropas federais e estadual. Tefé não é considerado um município perigoso, mas segundo os moradores, essa é a eleição mais disputada. De acordo com dados do TRE, 39.297 eleitores irão às urnas neste domingo. Cinco candidatos disputam ao cargo de prefeito e 198 disputam 15 vagas na Câmara Municipal. De Tefé, Luísa Maria, TV em Tempo, eleições 2016. Daqui a pouco, movimento intenso na rodoviária de Manaus. O motivo? A votação de amanhã. É daqui a pouco. A votação de amanhã. É daqui a pouco.